No vídeo de hoje, vamos descobrir quem o nosso bebê ama mais. É claro que ele me ama mais. Claro que sou eu. É eu? 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 Eu e a gente... Eu e a gente... Eu tive uma ideia. Pra vocês pararem de brigar, eu vou fazer um desafio para vocês. Qual? Nossa roleta voltou, gente. E hoje ela vai nos ajudar a descobrir quem o Zion ama mais. Não é por nada, não. Mas a Elisa prefere? Mamãe. É, mas o Zion eu acho que me prefere. Prefere eu? Eu. Você vai ver isso aqui agora, nesse vídeo. Quem meu bebê ama mais? Papai. 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 Eu acho que nem precisa mais de desafio. Papai perdeu. Papai perdeu. Mas ele tinha falado. Papai perdeu. É. Papai perdeu, né? Papai quer a Kaique. O papai vai ficar com a Kaique? Sai fora, Elisa. Sai fora. Papai. Ah, não. Vamos ver isso agora. Que você é time quem? Papai ou mamãe? Coloca aí. Quem vai ganhar? Mamãe. O primeiro desafio vai ser qual, Zion? Roda, roleta. Tá bom, moleque. Tá bom. Espera parar. Espera ela parar. Espera a gente ver qual foi. Ela. Eita. Eita. Caraca. Do desafio da bola. A gente vai escolher cada uma a bola. E vamos ver qual bola que o Zion vai pegar. Essa é mais bonita. Ai, meu Deus do céu. Qual será? Essa é mais bonita. Então vamos ver. Para de contar ele. Não vale. A gente vai achar ela lá no outro gol. Vamos ver qual que ele vai pegar. Qual que ele vai trazer, né? Então tá. Calma aí. Deixa eu botar ele aqui. Parado? Olha lá. Ele já tá arrumado. Ele tá lá, ó. O goleiro. Então vamos. Um, dois, três e já. Qual bola que ele vai pegar? Sou. Eu se chutei de bico, hein? Ah! Eu não acredito. A bola do lado dele, ele saiu. Põe na outra. Não acredito. Time da mamãe! Time da mamãe! Se deu mal. Já ganhei. Já ganhei. Essa eu já ganhei. A Elisa quer rodar agora. Uma vez. Vai, Elisa. Precisa rodar uma pro Zion. Eita. Eu vou rodar. Elisa, eu vou rodar. Elisa. Tão dois dias. Quem? Ele corre junto. Nesse desafio, a gente vai lá pra quadra. Porque é o lugar que tem mais espaço. E aí, eu vou correr pra um lado. O Ezequiel vai correr pro outro lado. E vamos ver pra qual lado que o Zion corre. Na hora do desespero. Um. Dois. Três. E... JÁ! Mais uma tentativa. Porque essa não valeu, gente. Caramba! Vem, Jair. Vamos de novo. Eu quero ver. Você dá pra ir isso. Ele quer jogar bola. Vem pra cá, mas pra cá. Vem, JÁ! Vem, JÁ! Vai, 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 quero ver, vai lá. Policial, dois, três, e já. Ele agora ia. Você não correu? Não. Quero ver? Quero ver, quero ver, vai lá. Um, dois, três, e já. Vai. A mamãe ganhou. A mamãe ganhou. A mamãe ganhou. Yeah. Quer ver, papai? Quer ver? Então vamos de novo, papai. Eu vou junto. Vem, vem aqui. Três, e já. Ah, não. Ah, não. Vamos ver. Mentira, o que valia era a primeira, né? Três, e já. E o Zayo? Zayo, vem pra cá, Elisa. Deixa eu ver quando ele vai correr. Vou correr, Elisa. Vem cá, corre pra Elisa. Ah, não valeu. Não valeu, que dessa vez ele preferiu Elisa, gente. A gente tá perdendo até pra Elisa. De novo. De novo. Vamos, pai. Eles gostaram dessa brincadeira. Três, e já. Não valeu. Não valeu. Vamos. Pronto, empatou. Ganhamos. Não valeu. E o papai? Não valeu. Viu que ele falou não valeu. Ah, agora ele quer fazer de novo pra ele correr pra mamãe, gente. Mas não valeu. Já foi. O Zayo ganhou. Agora vamos ao próximo. Vai, filho. Tchau, tchau. Tá, vai ver se você depois. Comida! Esse é muito simples. A gente vai lá e vai escolher cada uma comida, ou uma bebida, ou alguma coisa. Ele tá ali falando com o pai dele, tá vendo? E vamos ver qual que ele vai escolher, gente. Qual que ele preferir é o que ganha. Eu vou fazer um titinho. Porque pela hora, tenho certeza que ele vai querer tomar um titinho. Já peguei aqui a madeira, a lata de leite. E vou fazer a madeira dele. E eu vou pegar um biscoitinho que ele adora aqui no armário. Que é isso aqui, ó. Que ele fala o biscoito de bola. Que é umas bolinhas de queijo. Tenho certeza que ele vai escolher isso aqui. Vamos lá. Vai, qual que você prefere? Tira a mão. Tira a mão, deixa ele ver. Qual que você quer? Olha a cara dele. Abre o olho. Escolhe. Qual que você quer? Eita, ferro. Eita, ferro. O quê? Aê, titinho, titinho. A mão erradou. Eu bebi tudo. Ah, se bebeu. Mas valeu, meu? Não. Foi o primeiro. Ele nem bebeu. Mas vai, ele pegou o primeiro. Deixa eu dar um... Ah, pare, ele se arrependeu. Não! Abre o bocão, neném. Não adianta, Elis. Abre o bocão, neném. Qual que você prefere, Zé? Eu bebo. Eu bebo. Eu bebo. Olha como que essa me ama. É o papai. É o papai. O que aconteceu? Papai. Papai. Gente, eu acho que não valeu. Que valeu que ele pegou o primeiro. Comenta aí embaixo. É o titinho ou é o biscoito? É o pessoal que vai decidir aqui embaixo. Fechou? Fechou. Ele mandou eu perguntar de novo. Deu de dor na minha mão. Qual que você quer? Ah, vem não. Vem não. Vem não. Vem não. É a mamãe. Ah! Ele me deu pra balanhar a mamãe. Vai, Zé. Vai, Zé. Vai, Zé. Roda. Já. Vai, Zé. Telepapia. Telepapia. Aqui de novo, moleque. Vamos lá. Quem é? João Batata. Eu não vou abrir. Estamos separados por um negócio aqui. Tá vendo? Eu não vejo a Zé, 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 não me vê. E a gente vai anotar aqui as coisas que a Elisa vai perguntar. Então, bora pra primeira coisa. Qual você prefere? Hulk ou... Homem-Aranha? Vai, mostra. Pode virar? Pode. Será que tá dando pra ver? Qual você prefere? Carro ou avião? Acabou? Sim. Vamos lá. Qual você prefere? Azul ou verde? Acabou? Calma aí. Ele veio pra cá. Vamos, vamos lá. Veite. Qual você prefere, Zé, Zé ou cobra? Abre, abre. Vou abrir. Pode. Pode. Vou abrir, calma. Já. 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 Agora. Zé, Zé. E quem ganhou? Mamãe. Quem ganha assim mais? Quem? 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 Deu sorte, tá? Não tem sorte nada. Eu conheço mais meu filho. Nada. Caique chama ele. O quê? O que? A Batisca. Quem se anda. Ah. Ela pensou que era alguma coisa útil. Uma larga. É uma coisa útil. A Batisca. Ela vai fazer uma coisa lá. Vai comer aí. É mocha. A Batisca não. É. É amiga. Ela é amiga. É isso aí. Quem se ama mais da família? Caíque. O quê? Caíque. Você ama mais o Caíque? Acabou o vídeo, né? Vamos dar carinho Vamos dar carinho no larga a ticha Pega lá, querendo dela Você que é o cara Tu tem que ser corajoso agora Pega lá, gatilho Alá, Zé Faz carinho no larga a ticha Quem ganhou? O papai Enfim, o que ele gosta é dos dois e tá tudo certo. Mas se vocês quiserem, comenta aqui bastante aqui embaixo que a gente faz o vídeo 2, né? De tipo, faz mais provas diferentes, porque vocês viram que na roleta tiveram várias outras provas, outras coisas, que acabou não saindo nesse vídeo. A gente pode fazer pra sair pro outro vídeo. Só se for um vídeo de uma hora, né? Exatamente, se vocês quiserem, comenta aí. E a gente pode também fazer com a Elisa ou com o Kaique. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo. Faz com a Elisa, faz com o Kaique. Ou faz dois com o Zayo. Comenta aí o que a gente vai fazer. E tem os cachorros também. A gente pode ver quem os nossos cachorros preferem. Nossa, muito previsível. Esse vai ser. Comenta aí o que vocês querem que a gente vai fazer. Beijo, fiquem com Deus. Palavrinha mágica de hoje vai ser pra quem você tava torcendo. Era time Katezinha ou era time Kielzinha? Claro que sou eu. Claro que sou eu, gente. Para. E deixa seu joinha também. Compartilha com o quê? Com as amigas, com o amigo. Com o que é isso, gente? É faguete? Nem se fala mais isso hoje. Eles nem sabem que palavra é essa, Kiel. É crush. Mostrou que é velho, gente. É, eu aprendi outra palavra no outro vídeo com a Elisa. Kawaii. Pô, o kawaii é da minha época. Não, eu não sei. Claro que é, porque você é homem. Porque ela falou... Enfim, não vou falar. Vocês vêm no vídeo anterior. Beleza? E é isso. Beijo e tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri